Seu amor Seu amor É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca ao mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é amor Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca ao mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão É ser esse cachorro Me ama no chão Quando tão louca Me ama no chão Eu amo no chão Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Eu quero рассказar